Oi meus irmãozinhos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. E gente, eu estava muito ansiosa para fazer esse vídeo. Eu estava só esperando comprar a minha mochila, porque a única coisa que faltava para completar os materiais escolares e a minha mochila. E eu estou aqui para mostrar para vocês os meus materiais escolares 2018. E eu estou gravando bem de longe para ter um espaço e uma visão geral aqui das mochilas, materiais, cadernos e tudo mais. Então, bora lá. A minha mochila é essa aqui, ela está bem cheia porque eu coloquei todos os meus cadernos aqui dentro. Ela é assim, floral, e eu não sei se vocês conseguem ver direito, mas ela tem os detalhes de umas mulheres e carros e tudo mais. Sei lá, dos anos 80, 90, não sei. E ela tem uma aberturinha aqui. E aqui. E só. Só? Só. Só isso. Só essa abertura e essa aqui. Vamos mostrar para vocês. Eu vou começar pelos cadernos. Tomar os cadernos. Aqui na coisinha tem um raio. Tem raio por tudo, gente. Tem raio aqui. Aqui atrás também. Ela é bem espaçosa. Para vocês verem, coube os meus 14 cadernos, né galera? Porque agora eu estou indo para o ensino médio. E uma pessoa que estuda em outra escola. Não sei se a minha escola é assim. Mas em outra escola me falaram que só precisa de 14 cadernos. Então eu cobrei 14 cadernos e... Né, gente. Coube os 14 cadernos aqui dentro. Começando com esse aqui de Stranger Things, que fui eu que fiz. Tem de historial aqui no canal. Dele e de mais os outros dois que eu vou mostrar. Ó. Ele é assim. E por dentro ele é o normal. As folhas... Ó. Não tem nenhum detalhe. Depois o outro. É esse aqui de la casa de papel. Eu não sei o que mais pronuncia da casa... Da la casa del papel. Não sei. Não faço a mínima ideia. Mas é esse aqui de la casa de papel. E eu também mostrei ele no vídeo que eu ensinei de Stranger Things. E... As folhas dele são normais também. Depois tem esse outro caderno aqui que é meu. Né. Eu. Super linda e princesa. Dizou como eu sou. Também ensinei como que faz. E as folhas são normais que nem as outras. Eu comprei um caderno de 200 folhas pra matemática. Porque matemática eu acho que é a matéria que eu mais uso na escola. E esse aqui da Pepsi. Eu achei ele muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Olha. Eu sou apaixonada por figurinha, né? Olha essas figurinhas. Maravilhosas. E as folhas dele são normais também. E... É isso. Eu comprei esse outro caderno aqui. Ele é assim. De florzinha. As folhas dele também são normais. Ó, gente. E não tem... Ah, tem sim. Tem adesivo sim. Tem adesivo, ó. Achei que eu não tinha adesivo, mas tem adesivo. Outro caderno que eu peguei é esse aqui de melancia. E não tem adesivo. E as folhas são normais também. Depois eu comprei esse outro aqui de flor. E as folhas têm um detalhezinho só de flor também. Olha. Ele é floral atrás e na frente. Eu comprei esse outro caderno aqui. Que ele tem tipo umas folhas, sei lá. Eu achei ele muito bonito. Tem esses adesivos aqui também, ó. E as folhas são normais. Eu comprei esse caderno de unicórnio, gente. Que não podia faltar. Que ele é assim. Ele tem adesivos de unicórnio. Ai, assim me apaixona. Olha. Lintos. Maravilhosos. Ele tem só uns coraçõezinhos nas folhas. Não é nada demais, ó. Eu comprei esse caderno da Mulher Maravilha. Ó. Aqui também tem figurinhas. Olha os adesivos. E as folhas são decoradas. Olha. Eu comprei esse caderno de pandinha. Que é muito bonitinho. Muito fofinho. E ele tem adesivozinhos também. E as folhas são iguais as folhas do unicórnio. Mas tem os detalhes de coração. Eu comprei esse outro caderno de unicórnio. Olha. Só que esse aqui é mais colorido. E ele tem esses adesivos aqui. E as folhas dele também são decoradas, ó. Por último, eu comprei esse caderno dos... E por último, eu comprei esse caderno dos ursinhos do Cardinal To Work. Que eu não lembro o nome agora. Mas é esse aqui. Eu achei a coisa mais bonitinha do mundo. Quando eu vi, eu pensei. Eu tenho que ter esse caderno. Que tem os adesivoszinhos. E os deles... Lindos. E as folhas também são normais. Como os outros. De lápis de escrever, eu comprei esse aqui da Fábrica Astel. Que ele é de duas cores. Gente. E vem 48 cores. Eu comprei dele ano passado também. Tô comprando de novo esse ano porque foi muito bom. De canetinha hidrocor. Eu comprei essa daqui da Fábrica Astel também. Que vem 12 canetinhas. Na minha escola eu não preciso de muita canetinha. Então, né. Nem me preocupei muito. E no meu estojo. Eu comprei esse estojo aqui. Vou mostrar de quantia as coisas de estojo. Pra vocês verem melhor. Eu comprei esse aqui de unicórnio. Que eu mostrei até no vídeo de comprinhas. Que eu fiz no Charlal. E eu vou mostrar pra vocês o que tem dentro. Na parte da frente. Eu deixei meus lápis, canetas e tudo mais. Eu comprei três lápis. Esses dois da Fábrica Astel. Ó. Eles são assim. Este outro aqui. Eu não sei de quem é. Não consegui focar. Mas eu vou focar então. Ele é dessa marca que vocês... E ele é todo... Preto. Achei ele muito bonito por causa disso. Eu comprei essa lapiseira. Que é... 0.5. É. Ela é 0.5. Ele é rosa. Eu achei muito linda. Eu comprei ela. Alguma coisa caiu. Não vai focar. Tenho certeza que não vai focar em nada. Mas essa lapiseira é super linda. Comprei essas quatro canetas aqui. Azul, verde, rosa e roxo. Ó. Que são de ponta fina. E eu gosto muito de canetas de ponta fina. Comprei esses dois marca-textos. Ó. Rosa e azul. Eu ia comprar o rosa e roxo. Mas eu preferi comprar o azul. Porque era mais bonito e mais claro. Porque o roxo praticamente tapava toda a cor que estava escrito. Então eu preferi pegar o azul. Que era mais clarinho. Aí eu peguei este roxo. Que esse roxo aqui sim era mais claro. E eu achei ele muito bonitinho. E por último eu comprei essas duas canetas aqui. Que são de ponta fina também. Que eu adoro ponta fina. É muito mais bonitinho de escrever. São assim. E a ponta delas é fina. Na parte da frente é isso que tem. E na parte de trás do estojo. Que são dois compartimentos. Tem esse apontador. Bem grande. Tem essa borracha. Essa borracha. Essa outra borracha é que eu acho essa parte azul incrível. Porque apaga tudo. Né? Vai dizer. Comprei essa cola. Que ela é de dois lados. Um lado é uma pontinha bem fininha. E o outro lado. Tem essas coisinhas assim. Pra eu poder passar e ficar... Retinho. Grafites. Tem 24 grafites. 0.5 aqui dentro. Que é os grafites da minha lapiseira. E tem... Eu comprei errado de novo. Eu sempre compro errado. Sempre compro errado. Isso aqui... Ai... Ano passado eu já comprei errado. E esse ano eu comprei de novo. Eu achei que isso aqui era a Rorex. E isso aqui é cola. Em fita. É. Cola em... Eu não li a embalagem. Por que eu não vi que não era a Rorex? Eu falo a Rorex. A gente tem que falar de branquinho. Sei lá. Como é que vocês falam? Isso é cola em fita. Ok. Cola em fita, né galera? Comprei uma cola em fita pra mim achando que era a Rorex. Parabéns. E essa tesoura... Que ano passado eu comprei uma tesoura horrível. E isso eu não tinha que comprar uma tesoura boa, né? Atrás é isso que tem. E dos meus materiais que eu comprei. Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixe o seu gostei. Se inscreve no canal. Compartilha com as suas amigas. Comenta o que você achou. E comentem pra mim se vocês querem que eu grave meu primeiro dia de aula. Que aí eu faço pra vocês um vlog do meu primeiro dia de aula. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Tchau.